O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar me faz em verde espaço Guia-me mansamente a águas tranquilas Refigera minha alma, guia-me pelas veredas Da justiça, puro amor, seu nome ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vale, o teu cajado me consola Me consola, me consola Prepararás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Ungir minha cabeça com teu óleo, o meu caso se transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Por longos dias, por longos dias Obrigado Deus, pois tenho a ti como meu pastor Eu era ovelha perdida que o Senhor reencontrou Reencontrou Deitar me faz em verde espaço Oh Senhor, meu pastor E amigo, águas tranquilas Nada vai me faltar Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Assombra do Onipotente Descansará, direito do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio Minha fortaleza, nele confiarei Porque ele me livrará do laço do passareiro Da peste perniciosa E cobrirá com suas penas debaixo das suas asas Estarei seguro A sua verdade para sempre Será meu escudo Não temerei o espanto noturno Nem a seta que vou vir de dia Nem peço que ande na escuridão Imortandade que assole no meio do dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Diz o meu Deus Com os meus olhos Olharei e verei A recompensa dos ímpios Oh Senhor, meu refúgio Altíssimo Habitação Nenhum mal me sucederá Nem prago alguma Chegará a minha Deita-me em paz Em vez de exasso Oh Senhor, meu pastor E a mim Por anos candidatos Nada vai me faltar Deita-me em paz Em vez de exasso Meu pastor Meu pastor Que assim Com anos candidatos Nos teus braços Pai, eu posso descansar Nada vai me faltar